Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Yakagi, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou aqui pra falar sobre o Anime Adventures. Já é de conhecimento de todo mundo que o Anime Adventures fechou, pois ele tomou copyright por causa do jogo de Boku no Hiro que lançou no Roblox. Inclusive já aviso que esse jogo é péssimo, além disso ele tem patrocínio da Crunchyroll e a GameFan. E o motivo desse copyright é porque a GameFan entrou em um acordo com o Roblox pra fazer um jogo oficial de Boku no Hiro e começou a derrubar alguns jogos que tinham conteúdo do Boku no Hiro. Por exemplo, All Stars que já teve patrocínio da GameFan, também quando acabou o contrato deles, tiveram que mudar as skins de Boku no Hiro pra não tomar um copyright. Só que provavelmente mesmo quando eles mudaram as skins dos personagens de Boku no Hiro, a GameFan foi lá e viu que não tinha só coisa de Boku no Hiro e acabou que o Anime Adventures caiu pro completo. Provavelmente todos que estão me assistindo sentem falta do Anime Adventures. Mas em breve isso vai mudar, afinal o Anime Adventures vai voltar. Antes que você me pergunte se eu estou ficando louco ou não estou ficando louco, e você deve estar pensando, ué, mas não tem nada no Discord deles anunciando que o jogo vai voltar. Como assim? Da onde você tirou isso? E é simples, vai voltar mas não vai ser o original. Fãs estão trabalhando pra trazer o jogo de volta e uma cópia do jogo foi feita, que tem 90% do jogo completo e estão refazendo o que está faltando e vão trazer até mesmo updates semanais. O jogo em questão agora vai se chamar Universal Tower Defense e literalmente é idêntico ao Anime Adventures. Só que eles vão trazer novas coisas, vão mudar as coisas que precisam pra trazer o jogo de novo. Mas só que o problema é que nós vamos perder nosso progresso e teremos que começar tudo de novo. Mas é melhor começar tudo de novo do que ficar sem esse jogo incrível. No Discord deles eles andam anunciando alguns sneak peekers que traduzindo mais ou menos seria como spoilers do jogo. Trazendo imagens e vídeos de como está ficando, eles estão refazendo mapas, eles estão refazendo os mapas, estão fazendo as animações novamente, usando os efeitos que eles conseguiram copiar. Mas a maior quantidade do que eles copiaram foram os scripts, o resto eles estão meio que refazendo o que está faltando. Em breve você que quer voltar a jogar Anime Adventures vai conseguir, até porque já tem youtubers gringos gravando sobre o Universal Tower Defense. Meio que youtubers que são famosos vão conseguir um acesso antecipado de teste. Eles ainda não colocaram nem pra vender teste, eles vão liberar pra você poder comprar teste, pra poder jogar enquanto o jogo estiver em fase de teste. Não, o jogo não será pago, mas eles vão vender teste. Além da equipe anunciar que vão ser updates semanais, algo que é muito bom pra um jogo de Roblox, você vai poder jogar antes de qualquer outra pessoa. Só que o problema seria o preço, que é 9,99 dólares. E até onde eu li lá no Discord deles, que eles anunciaram, eles só vão aceitar em Robux ou Discord Nitro Tier 2, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem quando eu li, até porque eu não entendo muito de inglês. Mas se você quiser dar uma conferida lá no Discord deles, como está ficando o projeto, você pode simplesmente ir pelo link da descrição, entrar no Discord deles e está ficando algo incrível. Logo, logo vamos poder voltar pra esse jogo incrível. E até perguntaram se quando o jogo lançar pro público, eles querem um evento de lançamento. Perguntaram lá na votação do servidor. Algo que eu achei interessante é que um dos criadores, quando fez essa votação, deixou já explicado que ele não está prometendo trazer esse evento. Ou seja, desde cedo já está falando que não vai prometer trazer esse evento. Isso é bom porque tem criadores que fazem a gente pensar que foi uma promessa e fica fazendo a gente se iludir e não traz update ou evento. O bom é que esses criadores, pelo visto, eles não fazem esse tipo de coisa. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais desse projeto, entra no Discord deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, achei fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.